Campeões de Jeová, parabéns mais um estímulo, a congregação constar. Amém, são bem-vindos à família Madureira, que Deus abençoe. Mãe de Deus, Mãe de Deus, querido Deus, esse caso, Senhor, na qual sempre o Senhor. com Deus o teu sangue, Espírito Santo de Deus. E cada um nessa noite que vai participar, Senhor, possa, Senhor, receber uma bênção para a sua bênção, que ele fez. Assim nós te apresentamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Deus. Amém. E abenço, Senhor, lá no Graça, ele partiu. E diz, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Amém. Aleluia. em que a morte Enfrenta-me Enfrenta-me Deus, Jesus, Deus, Jesus, Ele está Porque Ele vive Posso crer no Pai Enfrenta-me Enfrenta-me Meu Jesus, meu Filho, Ele está. Meu Jesus, meu Filho, Ele está.